Deus sabe o que faz E escreve certo em linhas tortas Dizem que o mundo dá muitas voltas E se nessas voltas te lembras de mim Eu estarei aqui de novo para te amar Olha que eu nunca te esqueci Na verdade eu nem sequer tentei Está guardado no meu peito Eu te amo de um jeito Que até dói e não tem solução Estou aqui em sentido É só estalar os dedos Que eu vou a correr pros teus braços Porque ainda te amo Eu ainda te amo Deus sabe o que faz E escreve certo em linhas tortas Dizem que o mundo dá muitas voltas E se nessas voltas te lembras de mim Eu estarei aqui Deus sabe o que faz E escreve certo em linhas tortas Dizem que o mundo dá muitas voltas E se nessas voltas te lembras de mim Eu estarei aqui Eu não desejo mal a ninguém Mas eu espero que as coisas aí Não estejam bem A ver se ainda vens Pra eu te amar de novo Pra eu te amar de novo Estou aqui em sentido E é só estalar os dedos Eu vou a correr pros teus braços Porque ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo Deus sabe o que faz E escreve certo em linhas tortas Dizem que o mundo dá muitas voltas E se nessas voltas te lembras de mim Eu estarei aqui de novo pra te amar De novo pra te amar Pra te amar